Lua Lua Lua, meu amor Quando regressar, traga em seu luar Meu amor, ó lua Você é a luz inspiradora do ser espreito Tem verso de amor É a rima do poeta quando canta a sua dor É a rima do poeta quando canta a sua dor Oh lua Seu brilho enfeita os céus de madrugada Brilhei minha canção Me ajudou naquela noite a conquistar o coração Me ajudou naquela noite a conquistar o coração Oh lua 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 Passa-me um favor Quando regressar, traga em seu luar Meu amor Quando regressar, traga em seu luar Meu amor, ó lua Testemunha dois amantes Em noites soadas Quando em juras de amor Assistiu aquele a Deus e quem partiu e não voltou Assistiu aquele a Deus e quem partiu e não voltou Oh lua Oh lua Lua, lua Lua Passa-me um favor Quando regressar, traga em seu luar Meu amor Meu amor Quando regressar, traga em seu luar 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 Quando regressar, traga em seu luar Meu amor Obrigado.